Então eu sou o André Paz, da Kisassi Fosse e eu tô aqui no Cozinheiro Amador pra fazer o Kisassi Porco Pô, aqui mostrando o tamanho repleto de André aqui ainda ali, né? Pois é, agora que me liguei Cara, vou fazer um porco com cebola e shoyu e vou fazer um docinho ainda mais barbado ainda de fazer Porque assim, os meus tô com um acabamento diferenciado Mas o meu fica uma florzinha Mistura-se o coco com o leite condensado Transborda depois, tá ligado? Eu botei muito naquele ali até, na real Porco é um peito de porco? Filézinho de porco Filézinho de porco Ó, daí cortar em cubinhos assim também, sem muita frescura Você tá louco pra pegar essa carne aqui, né? Ele come carne crua? Não, eu não costumo dar muito Porque daí depois que tu dá uma vez ele fica enchendo o saco Se ele fica assim já enchendo o saco é porque alguém já deu Ah, sim Porque alguém aqui já deu o Adelino, regalou os óleos ali Como se ele fosse ser entregue de alguma coisa que ele já deu Entendeu? Pula, para E os caras tão vendo agora que a faca deles aqui ó E a gente não vai dizer o nome dela Entra contato com a gente, né cara? Fala com a gente Para Quer dizer, como depois vai muito shoyu, que tem muito sal É bom colocar um pouquinho sal e bastante temperos Pega esses temperos aí e bota aqui Assim? Não, cara Não Não Gira ele assim ó Ainda bem que eu não tenho uma coisa refinada Aí ó Tá bom, tá bom Sai daí, tchê Sai aí, gato Pimenta preta, noz moscada e agora uma canela Deu, tá bom Ó, José, tu não quer ir lá pra sala? Eu vou ficar aqui assim, cara ó Não quer ir lá o que? É uma cebola aí Não, não, a bota, André Aí ó, cebola É assim que eu gosto de cortar a cebola Pá Pá Lá olhei, só de fritar a cebola eu já fiquei Não lavar ou que arrebenta os olhos do cara, véi Não lavar a cebola? É Não, os rostos, acho Eu e o Roger a gente se conhece há bastante tempo, assim E aí um dia a gente resolveu fazer Queria fazer um trabalho pequeno Pudesse tocar em qualquer lugar No fim a gente acabou criando um monstro, né Porque hoje agora A gente tem um som quase de banda Só que só são dois caras pra carregar Pra mim o lance do DVD lá que vocês gravaram Que é muito massa aquilo, cara Botou todas as equipas numa Kombi E ficou cinco dias lá no sítio Gravando E foi legal E é legal de ver ele depois concorrendo, por exemplo Com o DVD do Borguetinho, saca? Sim Pra esse ano a gente tá com um projeto bem legal também No FUN ProArte Que se chama Serenatas Avessas Show na sacada pra rua Na sua casa, não tem custo nenhum Tu acha que tem uma sacada legal Que dá pra fazer o show, assim Pra rua E fazer todo um climão Entra em contato com a gente E a gente dá um jeito de fazer esse show aí E eu devanei o sol A te suspirar Ouvindo a canção Do pó A sussurrar Fritei a cebola separado da carne Aí frita a carne Depois tu mistura os dois Daí agora tem que ser bem generoso no shoyu Bota um pouco E vai misturando O amido de milho E aí tu carca ali shoyu Ó, daí tu mistura isso aqui, cara Essa mistura Daí tu vai ver que o molho vai ficar grosso, saca? Eu vou avaliar o prato principal que é esse aqui, né? Soltou os cachorros? Soltou os cachorros Realmente muito bom Não parece nada com a amida chinesa, cara Não Não Agora a gente tira as feias Deixa só as bonitinhas E dá óbvio Ô André, faz o... Diga Ah, tá Muito bom também Barbado isso aí, né? Barbado, e não fica o doce mesmo Não? Falei? Eu não gosto de doce, cara Muito bom Ô André Pô, pode morar sozinho já Mulheres do Brasil Pode mandar carta pra ele pra casar Quisar se fosse André Quaza Só procurar que tá lá Digitou no Google Digitou no Google Botou no pendrive ali É o primeiro que aparece Que banca, hein? E vocês, por favor, continuem se inscrevendo no canal do YouTube Porque se não aumenta as inscrições As coisas... Ah, bate uma depressão no cara, né, meu? Tô ligado Beijo, Brasil Volta Volta Tchau